Oi gente, bom dia! Cá estamos na nossa rádio em São Paulo 94.1. Essa época do ano já quase na virada, né? Muita gente já saiu em férias, as pessoas estão se planejando para ver filmes, né? A criançada adora, essa época tem bastante novidade e é sobre filmes que vamos falar na edição de hoje. Qual filme você gostaria de ver ou rever? Vamos lá então. Assistir o Avatar 1 para assistir a saga, a parte número 2, tem o filme do ET mesmo, aquele antigo dos anos 80. As histórias bíblicas, nessa época a dona tem bastante, passagem de Jesus, desenhos, aquela animação misturada com humanos, é muito legal. Filmes de ficção científica, amo androides, né? As comédias também são muito legais, divertem a todos. Que é mais suspense, terror eu não gosto muito, suspense é legal, policial, né? Documentário, enfim. Qual filme você gostaria de ver ou rever? É o nosso tema de hoje.